Oi gente, então hoje eu vim mostrar pra vocês que eu sou uma viciada em necessaire. Tem gente que é viciada em sapato, viciada em batom, eu sou viciada em necessaire porque eu fui juntar tudo e eu creio que não esteja tudo aqui e não tá, realmente eu esqueci uma, acabei de lembrar. Eu sou louca por necessaire, gente, e meu vício é uma coisa assim, que é super útil. Então eu vou mostrar todas as viciadas em necessaire pra vocês, vou mostrar por cima, algumas tem algumas funcionalidades, outras não tem, outras ficam largadas, outras são só pra viagem, outras são só pra enfeitar mesmo, só tão ali pra dizer oito aqui, eu existo. Enfim, outras são só pra fazer número, dá pra entender. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem tão muito desse vídeo. Vamos começar, eu vou começar com a minha bolsa, com a necessaire que fica dentro da minha bolsa. E o necessaire que fica dentro da minha bolsa é essa aqui. Ela é muito linda, muito demais, ela é um beijo. E ela, eu recebi da Maria Cereja, eu vou deixar o link dela aqui embaixo. E ela é muito linda, existem várias, tem de bolinha, ela tem assim. Olha, deixa eu tirar tudo que tem aqui dentro. Olha, gente, que linda. E aí tem amedinho, tem perfuminho, e aí eu vou gravar, vou falar sobre isso em outro vídeo. Enfim, eu gosto muito dela, e ela é super fofinha. Não cabe muita coisa realmente pro dia a dia, você tá ali na correria, só tem isso aqui, aqui dentro. E, claro, se você tem um celular pequeno, acho que um iPhone 4 até o 5 cabe aqui dentro. Enfim, ela é muito legal, tipo, pra guardar, é muito demais. E ela é um beijo, né, gente? Tem vermelha lisa, deixa eu lembrar. Tem vermelha lisa, tem vermelha de bolinha, tem rosa lisa e rosa de bolinha. Muito linda, amei, amei. Um beijo pro Maria Cereja. E, gente, agora eu tô meio perdida, eu vou meio que aleatório. Eu vou catando aqui. A próxima necessaire é essa aqui, que ela já bateu muito comigo. Ela veio com os pincéis da Macrylan. Ó, ela é da Macrylan. Muito linda. Ela é vermelha e tem uma renda preta. Muito. E ela é super... Tipo, ela parece ser pequenininha, mas ela é muito grande, cabe muita coisa. Eu consegui botar aqui, legal, uma base, um creminho, um pente, um batom e um rímel, e ainda cabe um lápis de olho. Então, ela é... Ela... Não tem... Juro, gente, que não tem coisa de conexão, feitiço de conexão aqui. Mas ela é muito, muito legal. E é super resistente, porque eu já tenho ela há muito tempo. E ela realmente bateu muito tempo comigo. Bateu, assim, em bolsa. Ficou tendo a bolsa jogada, ia pra um lugar, ia, troca de bolsa, troca de mochila. Vai pra dentro da mochila, vai pra escola comigo. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Ficou muito tempo comigo, e de vez em quando, ou essa aqui tá lavando, ou a outra aqui, também esqueci, tá lavando, ela fica comigo. A próxima é essa aqui, que eu recebi faz um tempinho já. Tá vendo? E... Ela... Eu acho legal pra colocar dinheiro, ó. Muito legal. E... Ela tem esse... Essa... Esse tecido, super diferente. Não lembro quem me deu. Acho que foi a minha mãe que me deu. E não sei como que ela comprou. Mas eu acho muito fofo. Esse... E veio conjuntinho com esse aqui. Olha, gente. Ele é bem grandão. Minha cabeça... Esse negócio aqui... É do meu tamanho. Meu tamanho é do meu tamanho. E... Ele abre aqui assim, ó. Tem um botãozinho. E ele tem três partes. Aqui eu boto... Aqui não tem nada. Aqui nesse meio, eu... E o meu é todo azul com rosa. E... Aqui tem pulseira. Nossa, tem muita pulseira aqui. Tem pulseira até demais. Essas pulseiras aqui de capim dourado. Acho tão lindo. Muito lindas. E tem gloss que não cabe na minha gaveta em pé. Porque os gloss ficam em pé. Então... E que eu quase não uso esses dois aqui. Então eles ficam aqui dentro. O dia que eu quiser usar, eu venho e abro. E tem um cordão. Não, eu sou muito fã de cordão. Então eu não tenho luz. Isso aqui não é meu. Enfim. E o outro... Tem anéis. Também estou... Capenda de anéis. Estou precisando de anéis. Tem outro cordão. Ó. Só que todo embolado. E alguns anéis. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Tem alguns aqui. Tem alguns de acrílico. Esses aqui eu ganhei da Nani. Esse aqui eu também ganhei da Nani. Esse aqui eu ganhei da Nani. Que tem esse aqui. Toquei. Esse aqui também. Esse aqui também ganhei da Nani. E esse aqui. Então eu vou continuar o vídeo com ele. Enfim. É isso. Preciso comprar mais anéis. Confesso. Mas... Continuando. A próxima... Esse aqui já foi. A próxima é essa aqui. É tipo uma frasqueira. Eu sou muito fã de frasqueira pra viajar. Confesso. E ela é bem grandona. Olha. Tá vendo? Ela é super grandona. E... Esse anel tá largo. Vai acabar caindo. E ela tem vários bolsos. Tem bolso pra colocar celular. Claro que não cabe muito lá. Muito grande. Tem um outro bolso aqui. Um bolsinho menorzinho. Ah não. A mesma bolsa. Acho que ela não seja muito resistente. Mas... Pra uma viagem. Assim. Essa aqui. É bem legal. Tem uma alcinha assim. E ela é bem grandona também. Outra frasqueira. Mas essa aqui tá muito mais tempo. Tá pelo menos... Pelo menos 5 anos. Ou mais. Foi... Eu ganhei ela. Não. Ela foi uma das minhas primeiras necessárias. Então... Ela tem pelo menos 6 anos. E ela foi um dos primeiros itens assim de necessário que eu ganhei. Foi logo quando eu comecei a me interessar mais por maquiagem. Então ela é bem grandona. E tá bem suja. Porque ela não pode ser lavada. Porque ela... Ela é assim, ó. E tem muita... Ah! Tem uma necessária que já entrou. Ah! E ó. Ela é bem grandona. Tá com o cheirinho das maquiagens da Fenza. Ó, gente. Eu tenho muito necessário. Tá vendo? Ó. E ela é daquelas frasqueiras mesmo de... De botar produto. E ela tá cheirando os produtos da Fenza. Faz muito tempo que eu não uso o produto da Fenza. Então faz muito tempo que eu não uso ela. E tem um outro aqui na frente. Que tem uma lixa. Muito fofa. Tá vendo? Enfim. Nem sabia que ela tava ali. Tá vendo? Muito tempo com o moço. Ah! Próximo aqui também bate... Bate muito coisa comigo. Troca muito de bolsa. Vive comigo. É essa aqui. Tem dois. Parece mais um estojo. Tem uma... Essa é vermelha, pessoal. Ah, não. Aquela ali não é vermelha, não. E ela é... Tipo, não é bem grandona. Mas eu gosto muito dela. E eu gosto muito dessa daqui também pra viajar. Que ela tem um compartimento aqui. Um compartimento aqui. Um outro compartimento aqui. E ela fecha assim. E fica assim. Ela... Ela é da Poutique. Em São Paulo. Eu recebi ela de São Paulo. Ah, o que mais? Mais essa. Tem, acho que mais essa e mais outra que eu esqueci. Mas eu sei onde tá. E tem essa aqui que eu ganhei também recentemente. E... Se eu não abrir, ela não vai. É deste tamanho, olha. Tá vendo? Eu tenho muito cuidado, olha. Ah... Tem muitos bolsos. Tem bolso pra colocar... Acho que cabe lápis, olha. Ah, palito de laranjaera Coupe. Cabe o palito de laranjaera. Deve caber um lápis. Botãozinho pequenininho. Glosinho pequenininho. Cabe. Enfim. Eu gosto muito dessa. Ela é tipo um jean. Com esta flor aqui. E essa aqui é a última. Essa aqui já tem pelo menos dois anos. E eu não uso muito ela. Mas eu já usei muito. Usei muito em mudança. Uma vez que eu reformei o quarto. E chegou móveis novos. Eu usei ela pra colocar todos os meus pincéis. E compro todos os meus pincéis. E... Mais coisa ainda. Então ela é super grandona. E ela é muito linda. Eu não sei de onde é. Mas eu gostaria de saber. Porque eu ganhei ela de presente. Meu padrinho me deu. Veio com lots of total secrets. E dois perfumes. Gente. Eu fiquei tão louca quando eu ganhei. Que ela assim. Ela parece um corinho. Mas ela é muito louca. Enfim. Paixãozinha por ela. Enfim, gente. Acabou. Eu tenho muita necessidade. Tô chegando. Eu vou tanto chorar. Enfim, gente. Foi isso. Vamos às considerações finais. Se você gostou desse vídeo. Dá um like. Aqui embaixo. É bem aqui. Não se esqueça de se inscrever. Pra receber vídeos novos. Eu estou tentando postar os vídeos. Toda terça. E toda quinta. Porque eu tô começando. Então acho que duas vezes na semana tá ok. Porém. Eu vou fazer um outro vídeo. Pra explicar um pouco disso. E também quero a opinião de vocês. Se vocês gostam. Três vezes por semana. Ou duas vezes por semana. Ou até mais vezes por semana. Aí eu vou me programar. E aí eu quero saber de vocês. Além disso. Não se esqueça de comentar aqui embaixo. Pra ajudar. A melhorar os vídeos. Se você tem alguma crítica. Se é melhor. Mais experiente que eu. As críticas são sempre bem-vindas. E não se esqueça de compartilhar. Pra ajudar. Enfim. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Vai lá no blog. Que vai estar passando aqui. E se inscreva no blog. E se você estiver assistindo pelo blog. Vai lá no YouTube. E faça tudo isso. E não se esqueça de inscrever o blog. Eu sou o Fê. Com dois E's. H. Underline. Blog. No Twitter. E no Instagram. E a fanpage do blog. Vai estar linkada aqui embaixo. Então meus amores. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Obrigado.